Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria. E aí, tomaram aquela água esperta, meu terceiro ano, pra gente começar aqui com mais um momento de conhecimento. A aula, como sempre, né, gente? Tá fantástica! Hoje, nossa aula de número 138. Tô sentindo aí cheiro e gosto da nossa aula de número 150, já, ó, no toque-toque, batendo aí na porta. A Pró vai colocar aqui o slide pra vocês, o material pra gente começar. Mentira, Pró não vai não, né? A Pró brigou tanto ali agora que esqueceu até de compartilhar o slide dela, mas eu vou compartilhar agora. Estou compartilhando aqui. Vamos lá. Compartilhei. Vamos lá. Um pouquinho de história, né? É o tema da nossa aula de hoje. É nossa aula de número 138, nossa área de conhecimento interdisciplinar Ciências Humanas. Pró-Maria aqui, juntinho, lado a lado com esse terceiro ano maravilhoso, fantástico e super animado. Quem aí tá animado? Porque eu estou animadíssima. Até o nariz possui aqui agora na animação, gente. Vamos lá. Continuando. Bom, o tema da nossa aula é um pouquinho de história, mas que história é essa, né? Que história é essa que iremos mais uma vez aí, né? Saborear. Vamos botar assim, né? Hoje vamos ouvir, falamos aí sobre diversidade, já falamos sobre as influências de vários povos aí para a formação do povo brasileiro e vamos falar aqui hoje sobre essa história. Que história é essa? Estão curiosos? Porque se estão curiosos, vem aqui com a Pró-Maria porque a gente já vai, ó, adiantar mais um pouquinho. Vamos para o próximo, vamos para o próximo para vocês saberem do que se trata. Bom, né? A Pró trouxe um vídeo para vocês, a gente vai assistir esse vídeo aqui, ó. Coisa rápida, de levinho. E a Pró é que vocês prestem bastante atenção na história, né? Nas palavras que são ditas, certo? Vamos lá. Eu agora fiquei até na dúvida do compartilhamento. Vou até compartilhar de novo, porque na dúvida, né? Se eu coloquei o som para vocês. Mas na dúvida, vamos fazer de novo, bonitinho, para ficar tudo certo aí no vídeo. É o que são? Dois segundinhos. Deixa só que apareceu o compartilhamento e é agora. Vamos lá. Isso. O vídeo pode fechar. Não, é Maria. Ela já sabe. Ela já tirou você. Pindorama. É um Brasil antes de Cabral. Tão longe de Portugal. Fica além, muito além, nos domínios de Dom Manuel. Vera Cruz. Quem achou Portugal? Bem ali. Cabral viu o dia de dois anos. não só viu. Descobriu toda a terra. Brasil. Mas os índios já estavam aqui. Já falavam. Tupi, tupi. Só depois tem vocês. E nossa vida, não de uma vez. Olha os índios. Mas as índios já estavam aqui. Mas as índios já estavam aqui. Avisamos. Olha as índios. Mas Cabral entendeu o tupi. se mudou para o mar. Para outras índios. Deu shabu. Deu azão. Muitos não. Não deram. Desconfio. Não foi nada. Não foi nada. Querer. E Cabral, um desvio. Viu a terra. E disse, uau. Não foi não. Foi um fim. Foi um plano. Imperial. Para portar. São Luís. Um país. Central. Monumental. Gente, né? Aí, né? A gente trouxe essa criança, na verdade, fazendo aí a leitura, né? Recitando essa... Ops! Gente, depois... Tchau! Ele voltou, gente. Gente, a Pró trouxe aí, né? Esse rapazinho, esse jovem garoto, né? Que faz aí a... Recita essa... Esse... Esse poema que vai falando, né? Justamente sobre a chegada aí dos portugueses até o que hoje conhecemos como Brasil. E aí ele usa algumas palavras, né? E eu falei, olha, preste atenção aí nas palavras que ele vai falar, né? E aí, inclusive, ele fala, olha, Tupi. Tupi que Cabral não conhecia, né? Aparece lá no texto a palavra Pindorama, que significa em Tupi-Guarani, Pindorama ou Pindorretama, que é terra, lugar, região das Palmeiras. É uma designação pré-Cabralina, dada a região que mais tarde formaria o Brasil. Por extensão de significado, é o nome, né? Indígena por excelência desse país sul-americano. E aí, quando a Pró, né? Estava aqui estudando para poder fazer essa aula junto com vocês, a Pró lembrou de uma coisa, né? Que aí quem é da zona rural dos distritos provavelmente vai saber do que a Pró está falando. Usamos muito uma palavra que é de nome Pindoba, né? Pindoba, pois é. A Pindoba é a folha do pé de Licuri, né? Que a gente conhece aí com aquele coquinho e tal. E aí, eu nunca entendi muito bem o porquê que aquela aquela folha era chamada de Pindoba. Pega ali uma folha de Pindoba. Por que Pindoba? É justamente por isso. Porque o Licuri é o quê? Uma palmeira. E a Pró trouxe, inclusive, a foto aí para vocês. Então, quando eu li, eu fiquei bem, eu fiz, poxa, que bacana, né? Aprendi aí, eu sempre aprendo várias coisas, mas essa daí foi bem significativa para a Pró. Porque ela descobriu o que é, então, a folha de Pindoba, né? Que é a folha de uma palmeira. Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Lá vem história, certo? A Pró vai contar aqui uma historinha, inclusive, deixa eu parar até o compartilhamento dessa tela, porque a nossa historinha está aqui em uma outra tela, certo? compartilhar, não tem som, mas a Pró vai colocar o som aqui. É uma história em quadrinhos, certo? Então, a Pró pede que vocês prestem atenção nas imagens. Deixa que a leitura a Pró vai fazer aqui para vocês. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Pronto, melhorou, né? Então, vamos lá. Jeremim, em O Príncipe que Veio da África, né? Então, geralmente a gente pensa assim, príncipe, até porque a Disney, né? Trouxe aí para a gente essa ideia de que príncipe, né? São tipo aqueles no estilo lá da Disney mesmo que vai encontrar a Cinderela, mas o nosso mundão aí, nosso planeta, nosso mundo, como a Pró falou, é cheio de outros príncipes. Então, vamos lá. Jeremim, em O Príncipe que Veio da África, né? O pequeno Jeremim, né? É um príncipe africano, ó, corajoso, armado de uma única lança e enfrenta qualquer animal. Na selva, ele tem muitos amigos, mas o que Jeremim curte mesmo é a liberdade. Epa! Quem são esses caras? O que fazem nessa história que começou assim, tão bonitinha? Xerquen-no, Xerquen-no. Não deixem ele escapar. Oh, não! Caçadores de escravos! E o pequeno Jeremim foi levado por homens inescrupulosos. Ó! Foi levado por homens inescrupulosos e vendido como se fosse um bicho qualquer. duzentos, trezentos, trezentos e oitenta, quatrocentos, fechado e transportado para longe de sua África querida. Depois, escravo novo Medeiros, paguei uma ninharia por ele. E outrora, o orgulhoso príncipe vira um escravo sem direito a salário, fundo de garantia, INPS, férias, cansei. Ai! Não cansou, não! Continue trabalhando! Aqui está a comida. Só osso? Claro! Se comer demais, você vai me dar prejuízo. Trabalhando, dia, noite, sol, chuva, até que... Não entendo como esses caras são fracotes. Está mal. Diacho, vou ter que comprar outro escravo. Mas, descanso e os remédios preparados pelo curandeiro fizeram milagres. Algum tempo depois, estou forte de novo. Oba! Você já está curado. Agora, tenho dois escravos. Não! Simbora! Eles não me escapam. Au! 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 E aí, eles saem em busca de Jeremim. Não é isso? Mas, nas selvas, Jeremim, o príncipe, recuperou toda a sua dignidade e gosto pela liberdade. Ah! Meu herói! Jeremim, começa a lutar pela liberdade de todos os seus irmãos. Simbora! Simbora! Não! Simbora sim! Jeremim, um dia, alguém dá um basta a essa situação. Chega de escravatura! Vocês são livres! Esse foi o primeiro passo para que todos se tornassem iguais, independente da cor de pele ou local de nascimento. esta é a história de Jeremim, seu tataravô. Gostei! É! Estou orgulhoso dele. Vamos jogar bola, Jeremias? Eita! Sou mesmo um cracão! Ei, garoto! Gostei do seu futebol! Quero comprar você! Quanto custa? Ué! Falei alguma coisa errada? Hum! E aí, o que é que vocês acham, né? Vocês acham que Jeremim falou, né, Jeremias, né, na verdade, Jeremim é o príncipe, mas que Jeremias, quando ele ficou zangado lá com aquele rapaz que tenta comprar ele por ser um bom jogador de futebol, será que ele estava certo em querer comprar alguém? Será que a gente pode comprar alguém? E aí, será que a cor da nossa pele diz alguma coisa sobre quem nós somos? E aí, a gente já falou, né, sobre essa questão de identidade, de respeitar as diferenças. Bom, a prova vai continuar com a aula, vai voltar para compartilhar aqui, né, o slide com vocês para a gente poder continuar. Mas daqui a pouco a gente tem uma outra historinha aqui para vocês. Certo? Vamos lá. Parte, né, da nossa diversidade cultural veio dos processos de colonização, né? Quando a gente faz, a gente não trata aqui sobre descobrimento, até porque, né, o descobrimento, na verdade, seria se tivesse ninguém aqui. Mas tínhamos aqui, né, os povos originários, não é isso? Bom, entretanto, a maior riqueza humana está, ó, está na diversidade, né? E essa diversidade, ela foi acontecendo ao longo de anos. E como o principal fator, os novos imigrantes de todas as partes do mundo que vieram para o Brasil. Então, a gente tem aí como base, né, os indígenas, que são os povos originários, né, os africanos, que são aí, os africanos que foram escravizados aqui, né, e temos também os europeus, né, que aí a gente pensa muito nos portugueses. No entanto, né, outras pessoas foram vindo de outros países aqui para o Brasil. Então, a gente sabe que o Brasil, ele tem o que? Uma diversidade muito grande, né? A gente falou aí já em outras aulas. Bom, o Brasil recebeu um pouco de influência de cada um destes povos que formaram aí, então, o nosso país. Tão cheio de diferenças que parece até que temos muitos Brasileis. Então, quando a gente olha o Nordeste e aí a gente olha o Sul e diz, nossa, que diferente, né? Mas todo mundo está onde? No mesmo país. E aí a gente dá uma olhada lá para o Norte e faz, nossa, né? O Norte até próximo aqui do Nordeste, mas já possui aí características diferentes. A gente chega lá no Centro-Oeste e também já tem aí características diferentes. Então, acaba que dentro de um país a gente é como se a gente tivesse vários outros Brasileis, não é isso? E é isso aí que essa parte do texto traz para vocês. Vamos continuar. Bom, vamos refletir aqui sobre a nossa história que a Prá, inclusive, trouxe aí para a gente refletir sobre um conteúdo que a gente já tinha visto, que era a vinda forçada aí dos africanos para o Brasil. Bom, como era a vida de Jeremim lá na África antes da chegada dos europeus? Como que era essa vida? Era uma vida fácil? Era uma vida difícil? Ele tinha o quê? Tem uma palavra que ele utiliza lá no texto que faz a gente refletir bastante. Essa palavra é liberdade. Então, o que Jeremim tinha lá na África era o quê? Liberdade. Bom, o que aconteceu para Jeremim vir parar aqui no Brasil? O que foi que aconteceu? O que não aconteceu apenas com ele? Aconteceu aí com outras crianças, jovens, adultos, senhores. Eles foram o quê? Eles foram capturados em seu país aí de origem, que forma aí o nosso, o nosso não, o continente africano. É o nosso, o continente africano, porque faz parte do planeta Terra, que faz parte aí do continente africano e eles eram trazidos à força aqui para o Brasil, para um trabalho forçado. E tinham alimentação ruim, sofriam aí maus tratos e naquela partezinha da história lá, fala assim, olha, ele está doente, ele fala, nossa, preciso comprar outro escravo. É como se fosse um objeto nosso que se quebra e as pessoas elas não são objetos. como é que ele foi trazido para cá? E aí aparece lá na historinha o quê? O que a Projeto conversou aqui com vocês, que era o quê? Os navios negreiros, que eram grandes embarcações que traziam aí quantidades enormes de africanos escravizados e eles não tinham, na verdade, nenhum tipo adequado de transporte, eram amontoados, não tinham direito de ir ao banheiro, então as fezes e as urinas estavam ali entre aquelas pessoas, muitos acabavam morrendo aí no trajeto, porque passavam dias sem se alimentar e sem contar os maus tratos, porque essas pessoas elas vinham acorrentadas dentro dessas embarcações, certo? Então vamos lá. Bom, ele foi trazido para cá, a gente já sabe que foi nessas embarcações e como é que ele foi tratado aqui, ele foi tratado como ele era tratado lá? Não, mas isso não deixou que em um determinado momento da história Jeremie descobrisse mais uma vez o que? A liberdade, ele recebeu maus tratos, mas no final Jeremie ele faz hum, agora eu vou ser livre, né? Bom, os africanos tinham seus modos de vida lá na África, como a gente viu lá na história de Jeremie, e que foram capturados pelos portugueses para trabalhar aqui no Brasil como escravos. Mesmo assim, eles contribuíram muito, né, com essa formação do Brasil, né? Então, aí, para essa formação do Brasil, a gente sabe, a gente viu lá, quando a gente estava estudando, né, sobre o continente africano, de como, né, o continente foi importante para a formação da nossa identidade cultural, né, de como eles influenciaram na culinária, isso, na religião, em várias palavras que a gente utiliza aí, né, e que vamos ouvir na nossa próxima historinha aqui. Mas vamos lá. Bom, dentre as principais contribuições, né, de cada um destes povos africanos, portugueses e índios, estão a linguagem, a culinária, o artesanato e arte, religiosidade e dança e música. Então, foi muita coisa aí, né, que tivemos como influência, né, a Pró começou falando aí, aí, a Pró trouxe esse material para, né, vocês verem a dança, a música, enquanto as coisas aí, né, os povos, não só os africanos, mas os portugueses e os indígenas também, tá? Prontinho. Então, a Pró vai só ver se consegue ampliar a tela, mas não conseguindo ampliar, não tem problema não, que é para vocês ouvirem e verem as imagenzinhas tranquilamente, certo? Bom, a história, na verdade, é o seguinte, olha o título dessa história, Minha Mãe é Negra Sim, né, Minha Mãe é Negra Sim. Deixa eu ver se está aqui, não, mas vamos deixar assim, vamos lá. Minha Mãe é Negra Sim, de Patrícia Santana, né, desde o dia em que a professora de artes disse a ele que pintasse sua mãe de amarelo ficava mais bonito, Eno ficou entristecido, uma tristeza fininha que doía e doía e ele sem saber falar porquê. Não havia entendido direito o porquê de a professora fazer aquela sugestão, quase que exigência pelo tom e pela dureza aí de sua fala. Naquele dia, não quis desenhar mais nada, nem colorir. A professora esperou por seu desenho que não veio. não veio também aquele sorriso largo de todo o dia que ele lançava para a dona Lia que ficava no portão vendo as crianças da escola indo embora. Chegou em casa mudo, não correu para os braços do pai que sempre o esperava na hora do almoço. Correu para o seu cantinho lá no terreiro, cantinho feito com um monte de caixas de banana que ele pegava no sacolão da sua rua. Era um esconderijo de menino. Menina não entrava, adulto também não, somente os bons amigos e de vez em quando o seu cachorro vira lata simba. Nem do simba queria saber naquele dia. Não comeu quiabo com angu que seu pai pôs no prato, nem aceitou o bocado de paçoca deixado por Tia Nini na última visita. O pai achou tudo muito esquisito. Ia esperar pela mulher para ver se descobriu um motivo tubanzo de hino. Os dias foram passando e cada dia pai e mãe estranhavam mais a tristeza do menino. Ele nem queria ir à aula. Um dia inventou dor de cabeça. Outro dia perdeu a hora. No outro apareceu com o uniforme todo coberto de leite. Olha só, né? O que será? Bom, amuado pelos cantos, hino pensava no sentido de tudo e não encontrava respostas. Ele era preto, seu pai e sua mãe também, porque não podiam pintar sua mãe de preto. Já ficava chateado com os apelidos que alguns meninos lhe davam. Tudo coisa ou bicho. Mas a professora dizer a ele que pintasse a sua mãe de amarelo, era demais. Depois de uns dias de silêncio, Eno pediu para ir à biblioteca do bairro. Seu pai, satisfeito pela pequenina mudança, deixou. Eno foi direto procurar no dicionário o significado da palavra preto. lá, não viu muita coisa boa. Achou de novo tudo muito esquisito. Voltou para casa triste, triste demais. Queria melhorar, mas não conseguia. Ainda mais na quinta-feira, que era dia de seu avô fazer a visita de sempre. Vovô Damião já estava sentado no banquinho, na frente da casa, com seu chapéu no colo, guarda-chuva do lado. O vô logo viu a tristeza do menino neto. Que banzo é esse, menino? Eno já sabia que banzo era uma tristeza de preto. Vinha do tempo da escravidão, a saudade da terra, o medo da solidão em outros mares. Eno não suportava a mais tanto silêncio e resolveu contar ao avô o motivo da agonia. O avô ouviu tudo, pensou, mastigou o vento, coçou a cabeça e começou. Falava de uma forma que só a avô sabe, dando uma aula mansa, contando do tempo antigo, falando das coisas de hoje em dia, falou de racismo, das dificuldades que as pessoas negras enfrentaram e enfrentam para serem aceitas neste mundo. O motivo, o sorriso, voltou ao rosto para presentear Dona Lia. A professora, no corredor, recebeu o desenho feito com orgulho e dignidade. Professora, meu desenho de mãe, não pintei de amarelo, pintei de preto e negro, como é a minha mãe, como é a jabuticaba, o ébano, a beleza da noite escura, pintei com a cor de mim mesmo. A professora olhou espantada, mas percebeu a seriedade da situação e Enno completou, qualquer dia desses, meu avô vem aqui dar uma aula para todos aprenderem sobre a nossa história. Na cabeça de Enno tocava uma música que seu avô havia cantado para ele. Eu sou negro, sim, como Deus criou, sem lutar pela vida, cantar a liberdade, gostar dessa cor. Eu sou negro, sim. E aí a gente tem aqui os autores e o ilustrador da nossa historinha. Aprovar e fechar aqui. E aí, o que vocês acharam da historinha de Enno? O que vocês acharam da historinha de Enno? E aí, é a cor de pele? Porque ele está lá surpreso porque a pró dele pede para ele pintar a mãe dele de amarelo. Mas amarelo, gente, é cor de pele? E o que é cor de pele? Porque a cor da minha pele vai ser a cor da pele do meu pai e a cor da pele da minha mãe? Não. Então, existe lápis cor de pele? Não existe. A cor da pele pode ser várias cores. E isso aí depende muito da pessoa. A cor, se eu fosse pintar, se eu fosse fazer um desenho hoje da minha mãe, por exemplo, como foi a situação de Enno, o que seria? O lápis cor de pele. Eu ouvi muito essa expressão quando a pró estudou. Acredito que o Provânia também tem escutado muito. Não foi não, Provânia? Lápis cor de pele. Então, a gente tinha um lápis, não sei se vocês ainda utilizam aí essa expressão, mas a gente tinha um lápis que era rosa, por sinal. Não tinha nada. Era rosa, o lápis era rosa, era um tonzinho de rosa e dizia que aquele lápis era cor de pele. E aí, tipo, o que é a cor da pele? Rosa? Porque a minha pele não é rosa. Né? Não, não sei se alguém tem a pele rosa, acredito que não. Mas, por exemplo, a minha mãe é negra, ela não tem a pele rosa. O meu pai tem a pele clara, no entanto, também não tem a pele rosa. Eu tenho a pele clara, né? Infelizmente, que fique claro, mas não tem a pele rosa. E aí, o que seria, né? Esse lápis, cor de pele? Eu não sei quem inventou, quem teve a infeliz ideia de inventar aquela cor e nomear ele como cor de pele. Inclusive, a Fábia Castel está de parabéns porque lançou, você viu, Provânia, uma coleção com lápis, com tons, vários tons, para as crianças conseguirem, né? Se verem ali naqueles tons, né? Que podem ser tons de pele. Então, a coleção, acho que com 24, 36 cores e que ainda assim não reproduz a diversidade do nosso país. Então, ainda assim, eu não posso dizer que ali tem todas as cores de pele. É isso? Mas a prova é compartilhar aqui, né? A tela mais uma vez para vocês. E hoje está um compartilha, compartilha, compartilha. Vamos lá. colocar nosso último finalzinho para o slide, né? Para ter alguns questionamentos para vocês. Primeiro, como é a sua família? Para, inclusive, deu aqui um spoiler do que era a família dela. Minha mãe é negra, meu pai tem a pele clara. A família da minha mãe, na verdade, vem aí de um quilombo remanescente, que é a Maitinha aqui. Salve a Maitinha que eu estou sempre falando. Já o meu pai, na verdade, a família do meu pai hoje também faz parte do distrito de Maitinha, mas não é quilombola, tá? Já tem uma outra origem aí. E com quem você se parece? Eu sou metade mamãe, metade papai, metade mãe e metade pai. Então, assim, o cabelo que eu amo bastante, né? É aí característica da família da minha mãe, da minha mãe mesmo. O tom de pele é do meu pai, os olhos claros são da minha mãe, a orelha pequena da família do meu pai. Então, cada pedaço de mim aí se parece com um ou com o outro. Dizem muito que eu me pareço muito mais com a fisionomia aí do meu pai. No entanto, eu tenho características bem marcantes da minha mãe, tá? Quem são seus pais? Meus pais. Engraçado, o nome do meu pai é José e o nome da minha mãe é Maria, né? Quem são os meus pais, né? E aí vocês já estão conhecendo um pouco aí da história, né? Da família da Pró-Maria. Mas quem são os seus pais? Mas lembrando que eu não fui criada aí pelos meus pais, gente. Eu fui criada pela minha tia, pela minha tia Norma e pela minha tia Isabel, né? Tia Bel. E aí, por isso que eu digo, eu tenho três mães, sou privilegiada. Então, assim, elas foram as minhas responsáveis aí, né? Então, é muito normal, comum, né? As crianças serem criadas por outras pessoas da família porque, na época, minha mãe, ela não tinha condições, né? De me criar. Não tinha condições financeiras. Então, as minhas tias, elas me criaram. E, né? E o pai de seus pais? No caso, os meus avós, né? Os meus avós paternos e maternos, né? A minha avó paterna é falecida, o meu avô, né? Ainda não. Graças a Deus, ele está vivo. Casou uma outra vez com minha avó. beijos, vó. Beijos, vófinha. Amo você do fundo do meu coração. E os meus avós, né? Que a gente fala avô parte de mãe, que são os avós maternos. Eu não... O meu avô, eu não conhecia a minha avó. Eu conheci, mas ela faleceu e ainda tinha cinco anos. Mas, eu ainda me pareço muito com a família do meu pai, né? Já respondi, inclusive, a segunda pergunta. E vamos falar aqui de organização. A organização nos membros de nossa família, né? Nossa origem, de onde viemos. Isso aí, gente, é chamada de árvore genealógica. Vocês podem pesquisar aí várias árvores genealógicas lá no Google. Dá um Google, né? E aí você pode pesquisar. E eu, inclusive, eu tive uma época que eu fui pesquisando para descobrir que a minha avó materna, ela tem descendência escravo, que é normal, já que somos aí da matinha, né? Então, a minha avó negra, ela tem aí, se eu não me engano, os pais dela, agora eu não me recordo mais, mas isso aí eu fiz na época de escola, tá? Mas não existe apenas uma forma aí de árvore genealógica, né? Pode ser assim, apenas com os nomes, né? Pode ser como nessa imagem aqui que são com os desenhos, você pode ter fotos, nomes, o importante é você pesquisar, certo? E, obviamente, o que a Pró tem para vocês? Com a ajuda de sua família, construa uma árvore genealógica, né? Atentando-se para a inclusão de tios, irmãos e outros membros importantes nessa sua família, como um padrasto, por exemplo. Mas algumas pessoas, embora, né, importantes em nossa família, não fazem parte, né, das nossas origens, né? E por isso, devem ser acrescentadas ao lado. Então, tem sempre alguém que faz, ah, não, é aquela tia nossa de consideração, né? É a nossa madrinha, o nosso dindo, Então, não fazem parte aí da nossa família, mas a gente pode colocar ali do ladinho na nossa árvore. Mas não deixem de fazer, tirar uma foto e compartilhar para a gente. Chegamos ao fim de mais uma aula aí. Lava uma mão, lava outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara e pesquisem aí sobre, né, a família de vocês, os pais, os avós, os bisavós, os tataravós, que vocês irão se divertir muito, ó. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. E aí Legenda Adriana Zanotto